Se o amor é vão Assurvedor ou caprichoso Um sopro do coração Um sopro do coração Mas nisto o vento Sopra doido E o que foi do corpo num turbilhão E sopra doido E o que foi do corpo num turbilhão Nas asas de um turbilhão Nisto já nem te há precisas São meras brisas raras Brisas raras Brisas raras Corvo em dois limão Chego ao ouvido Abres cor ao barulho Acidez do mergulho No sangue do coração Pensar em um dom É bem eu É bem isso E apesar disso ver isso ao pé O sopro do coração O sopro do coração Mas nisto o vento O sopro doido E o que foi do corpo num turbilhão E sopro doido E sopro doido E o que foi do corpo num turbilhão Nas asas de um turbilhão Nas asas de um turbilhão Nisto já nem te há precisas São meras brisas raras 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 Então raras Se o amor é bom E sopro doido E sopro doido E o que foi do corpo num turbilhão Sopro doido E o que foi do corpo alado Nas asas de um turbilhão Nisto já nem te há precisas São meras brisas raras E sopro doido E o que foi do corpo alado Nas asas de um turbilhão Nisto já nem te há precisas São meras brisas raras Brisas raras Brisas raras Brisas raras Brisas raras Brisas raras Brisas raras